Música 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 Comedor de queiro do canal do Mineirinho Boa noite ao senhor, vocês estão bons? Eu estou bom, cara Cansado de vera Sou Vai ter notícia sobre a loja do Mecânica, aguarde A única coisa que eu vou deixar para vocês é uma palavra Careca Careca Aí vocês esperam Careca, tá? Primeiramente, cumprimentos senhores Caçando a paz de Deus Tartaruga ninja jogando uma serraia na bagunça Que ele fez Né? Tá organizando Porque eu vim cá Xingar isso, né? Chamar atenção Galera Agora vamos ao assunto que interessa Nós estamos aqui com o motor do Scania Né? Um série 12 É o que estava cheio de bronzina de biela De bronzina no No kart Cês lembram que o Paulista tirou, né? O kart dele E eu vou mostrar para vocês Hoje eu vou falar de dois Scania Vou mostrar para vocês Que pé que anda o jacaré Né? E vou aproveitar você Você não vai embora não Eu vou puxar a soreia agora Que pé que anda o jacaré E qual que era o defeito Vem cá senhor Aquele dia nós fizemos o vídeo Aqui ó Né? Nós mostramos Que aqui estava gasto Aí o senhor não deixou mostrar para os comedores de queijo O defeito, né? É Porque ele só mostrou o vazamento Nós não mostramos defeitos Tá lembrado? Uhum Então O cliente optou por montar assim Nós registramos isso em vídeo e em documento No escritório Perante a dona Priscila A dona Priscila não estava aí não, né? Estava não Estava viajando Mas nós registrou isso na nota Tá? Para que se porventura viesse a dar problema Nós Estava Garantido para o problema Agora o que me chama a atenção O que me chama a atenção É sobre Esses defeitos aqui ó Que 99,9 dos scanner que você abre Para tirar Vazamento de cabeçote O bloco está tudo comido O bloco está tudo comido ó Aqui ó Para vocês verem ó Tá vendo? Comido aqui Comido aqui Comido aqui 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 Então O que que acontece? Muito cuidado Quando você for Tirar Quando você for Tirar um cabeçote Para sanar vazamento Tá? Já vai com o bolso preparado E com a notícia Esperando O pior Porque isso aqui é mal do scanner Aí eu faço a pergunta Para o meu amigo Pedro Não é o Pedro do Raul Sejas Não É o meu amigo Christian Por que que isso acontece? Isso aí Se é a mesma fábrica Que fabrica A mesma fundição Que fabrica Os blocos da Mercedes E os da Mercedes Não acontecem com tanta frequência Isso aí Eu vou explicar bem aqui ó A junta que você aplica aqui ó Ela vai Se eu não me engano 25 kg Mais 90 graus Certo? Então O que acontece? A junta Com a taxa de compressão aqui ó Ela vai ó Vai começando a escapar Com pressão Para cá Mas A gente pode dizer também Que o bloco Ele não aguenta A pressão de torque No cabeçote E o cabeçote Acaba fazendo isso aqui Pelo calor né Vou explicar para vocês Isso aqui vai muito Já entra na parte de química De fundição de ferro Eu não sou nenhum químico E nem entendo de ferro Eu sei que você entende Não Não entendo não Aqui ó O negócio é o seguinte Aqui é porque Esse ferro Desse bloco É muito macio Se você observar Deixa eu ver se aqui Vai dar para vocês verem Tem uma parte nele Que vocês conseguem ver Até a emenda Do bloco Não sei Se é nesse Ou se é no outro Antecessor a esse Só sei que tem um deles Que você consegue ver A emenda do bloco Então ele é Um erro De engenharia Infelizmente Isso aqui é crônico É igual os 370 furar a camisa Os Scania Tem esse problema Resumindo É a bonequinha De louça Tá Pode falar Quem quiser Que a Scania É a bonequinha De louça Entre Scania Mercedes e FH Eu fico com o Mercedes Depois com o FH O Mercedes é louco Por que você fica com o Mercedes Porque eu acho Que o Mercedes É uma mula Ela aguenta o serviço E o FH agora Os novos São muito Chechelento Na parte eletrônica Deles Quando o Dana Quebrar também Da coisa Até as horas Então Pois é Aí agora Amanhã vai tirar O virabrequim Sacar os pistões E mandar pra retífica Pra gente ver Como é que tá Ah senhor Eu vou puxar Sua orelha De novo Quando você for ensinar O que você tem que falar Com ele Pra ele ir desmontando E limpando Desmontando E limpando Calvão Você não tem um apelido Não? De infância Que você achou Que você Não Bora fazer assim Vamos deixar esse povo Tudo curioso Eu tenho um apelido Mas ela vai revelar Só daqui Daqui uns dias Ela vai revelar O meu apelido Pra ficar curioso E eu vou ficar curioso E assistir os vídeos Então fechou Então Combinado Vamos revelar Esse negócio aí Mais pra frente Isso Então galera O Paulista Ele ficou encubido Né Encarregado De fazer a parte elétrica Do jacaré Não foi? Foi Tem vídeos técnicos No canal dele Tem? Tem Tá saindo hoje Ah tá Ele Arrancou tudo Desmontou todo O caminhão do homem Se vai montar É outros que entram Desmontou tudo Falei com ele Arranca tudo Ele arrancou tudo Pois não Ele já começou a montar Colocou uma chave De seta E lá vai Certo? Arrancou isso aqui Pra que que serve Esse monte de parafernália Aqui? Isso aí é uma Emenda do caminhão Né? Você quer reler Tem uma emenda aí Aqui dentro Tem uma emenda Tá vendo? Isso aqui é um chamado Barramento Isso aqui provavelmente É um barramento positivo Aí você tem Esse pote de reler Os relerzinhos aqui Não deixa em cima da pintura Não Reler de farol Mas eu não coloquei aqui não Aqui colocaram Não tava aqui Você vai aproveitar isso aí Olha a camisa Do Paulista Aqui que tá escrito Tá bom Aí Beleza Já começou a passar Os códigos Aqui ó Tá vendo? Vai ser tudo Nesse padrão novinho Não é tudo Padrão novinho? É É isso aí galera Já removemos o setor O setor tá em reparação Vou até cobrar do cara Pra ver se ele vai pagar O cara ou não Pra ver se o cara Vai fazer ou não E tem mais um monte De trem Pra arrancar É trem com força Mas vamos que vamos E o motor Tamo em fase de Acabamentos Eu quero deixar Pra vocês aí A opinião O que vocês acharam Do laranja com preto Ou do preto com laranja Mas eu acho que é É preto com laranja Que é mais preto Do que laranja Certo? Tá aqui ó Coloquei as tampas laterais Radiador de óleo Cart Aí eu vou colocar a frente Aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui a engrenar Da distribuição Ponto com ponto Ponto com ponto E ponto com ponto Certo? Pintei o card preto Tudo preto Cadillac Tiramos aquele verde Passamos pra preto Cadillac Opção do cliente Né? Eu achei que ficou legal As outras peças Estão pintadas lá Os parafusos Tava tudo em pézinho E até meus meninos Vim cá E jogar isso tudo no chão Mas tá tudo certo Aí tá montado lá E eu vou dar sequência Galera Que infelizmente O Honda Pediu demissão O Honda Pra quem não sabe É meu cunhado Ele vai voltar pra Minas Não se adaptou Em Sinop E a partir de agora Quando não tem o Honda Quem é o Honda Eu sou o Honda Eu sou o Yamaha Aí é isso aí galera Então muita atenção Só dei uma palinha Como é que tá os dois caminhões E quando você for tirar vazamento do scanner Que é série 12 Série 4 quer dizer Geração 4 Motor 12 litros Muito cuidado Porque provavelmente você vai ter aquele problema Então vá com o bolso preparado Não vá com o bolso xexelento Em Tep 6 Tudo posto naquele que me fortalece Não se esqueça Melhor cooperativo de consumo Qual que é? Eu ganho pra isso? Eu ganho Cooper Truque É na hora que você tá tirando o motor Sofrendo na atalha Aí você fala assim Eu amo a Cooper Truque Não é? Aí quando aparece isso aqui ó Que tem que tá com seis parafusos Aí eu falo Eu odeio a Cooper Truque Eu adoro a Cooper Truque Cara 9 quilos Não 10 quilos isso aqui 10 quilos você pesou? 10 quilos 10 quilos Imagina Todos esses parafusos Não acaba não Aí o menino chega e fala Ô sou Dá mais 25 quilos lá E depois mais 90 graus Mais 90 graus Aí eu vejo Meu Deus do céu Tem que acabar isso Ô se alguém tiver um torquímetro Menorzinho É que aperta De 35 quilos Mais menor e mais leve A gente aceita Que é Se quiser fazer um negócio Mais em conta Nós faz Porque esse aí tá bruto Mas é isso aí A melhor cooperativa de consumo Não se esqueça Cooper Truque Quando você tiver seu caminhão Você vai procurar quem? A Cooper Truque Muito bem E você tartaruga Quando você tiver seu caminhão Você vai procurar quem? O mineirinho Para arrumar E ele se vira com o resto Então tá certo É ué É isso aí galera Nós vamos ficando por aqui Que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe vocês Grandiosamente Tudo posso Naquilo que me fortalece Então tá certo